Eu não quero saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quero dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer, me pagarei de pago Dore minha gratidão e você jamais sai do meu coração Dore minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Eu não quero saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quero dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer, me pagarei de pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Não vale a pena amar do jeito que eu amei Não vale a pena me entregar sem ser amado Tudo que eu fiz foi ter você em mim O meu coração foi seu abrigo Mas eu te confesso que não fui feliz Eu não fui amado como eu sempre fiz Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Não vale a pena, não, 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 não O seu beijo doce me envenena Não vale a pena amar do jeito que eu amei Não vale a pena me entregar sem ser amado Tudo que eu quis foi ter você em mim O meu coração foi seu abrigo Mas eu te confesso que não fui feliz Mas eu te confesso que não fui feliz Eu não fui amado como eu sempre quis Não vale a pena, não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Não vale a pena, não, 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 não O seu beijo doce me envenena O seu beijo doce me envenena O seu beijo doce me envenena Vem Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor Vem Me faça sentindo o seu beijo no olhar do sabor Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Faça Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Passar Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Morrer Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Seu amor É o que me importa Entre nós dois não existe Porta que nos Impeça de amar Amar Qualquer coisa fácil Pra te ganhar Eu quero mesmo É te cativar É só você que pode Me completar Pois seu amor É como um furacão O seu calor Me arraspa até no chão Vem, 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 vem Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Juro que tentei te esquecer Até pensei em se instituir Teu amor Te chamo, te chamo Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Seu amor É o que me importa Entre nós dois Não existe porta Que nos impeça De amar Amar Qualquer coisa fácil Pra te ganhar Eu quero mesmo É te cativar É só você Quem pode Vem me completar Vem me completar Pois seu amor É como um furacão O seu calor Me arraspa até no chão Vem, 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 vem Vem, vem Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo Eu te amo Vem me completar Amor Estou sozinho Estou vivendo Um sonho de ilusão Partir sorrindo Tentando te esquecer Mas seu amor Não me sai do coração Os bares São meus refúgios As minhas mágoas Eu vejo afogar Esta distância Que tanto maltrata Eu sinto a falta Da vontade de chorar Corre tempo Vai mais veloz Que o vento Leva o meu pensamento Aonde eu deixei Diga pra ela Que o tempo Não importa Que espere A minha volta Foi na distância Que eu te encontrei Foi na distância Que eu te encontrei Corre tempo Vai mais veloz Que o vento Leva o meu pensamento Aonde eu deixei Eu só queria Ter você pra mim Mesmo assim Como você é Não importa o que Os outros irão dizer Eu quero você Pra minha mulher Eu sei da vida Que você levou Que você amou Pra sobreviver Nada me importa Eu já te amei Tudo isso eu sei Eu amo você Ah, queria estar contigo Um dia eu consigo Ser feliz E fazer os teus desejos Cumprir-te com meus beijos E ser muito feliz Ah, queria estar contigo Um dia eu consigo Ser feliz E fazer os teus desejos Cumprir-te com meus beijos E ser muito feliz Você vê Tudo o que podia Tudo o que podia Que você Acreditou Em todas as promessas De amor Agora ela diz Que vai voltar No seu velho amor Aquele que ela disse Não amar E lhe maltratou E lhe maltratou Você quer saber O que eu faria O que eu faria Em seu lugar Eu vou dizer Dá até vontade De chorar Eu quebraria Eu quebraria Ela no pau Pra ela aprender Talvez pela falta De porrada Pra deixar você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho Te aconselho Amigo Deixe ela É melhor Pra você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho Amigo Deixe ela É melhor Pra você Eu não sou o tipo de homem Que açoita a mulher Meu açoite só se faz presente Se ela quiser Um amor comportado É tão bom Um amor mais ousado É demais Afinal entre quatro paredes De tudo se faz O mais bruto dos homens Bambeia nos laços do amor Ele chora Ele apanha Ele grita Mas não sente dor Por outro lado A ver a mulher É domada E se entrega ao prazer Viva e goza O que ele de bom Tem pra lhe oferecer Ah, é gostoso demais Esses momentos Gaze o seu par Aproveite Enquanto há tempo Se a emoção bater forte Dentro do seu peito Não se intimide Se abra É seu direito A vida É bela Mas passa Depressa Se envolva Se entregue Vai ser como outra Logo a maçã Eu sou seu fã Eu sou seu fã Demais Exses momentos Gaze o seu par Aproveite Enquanto há tempo Se a emoção Bater forte Dentro do seu peito Não se intimide Se abra É seu direito A vida é bela, mas passa depressa Se envolva, se entregue, vai ser por volta logo a maçã A vida é bela, mas passa depressa Se envolva, se entregue, vai ser por volta logo a maçã Eu sou o seu fã Abra o seu coração e deixe o amor entrar Eu tenho um mundo em mim E é todo para lhe dar Se disser que não Vai desperdiçar Essa linda emoção E é a emoção de amar Não me deixe escapar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu tenho pra lidar Mundo amor e paixão Só quero que me deixe entrar Dentro do seu coração Abra o seu coração E deixe o amor e deixe o amor entrar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu tenho pra lidar Eu tenho pra lidar Muito amor e paixão Só quero que me deixe entrar Dentro do seu coração Dentro do seu coração Não me deixe escapar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Mas você nunca me viu O quarto está na pelumbra Tem champanhe no gelo Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar Tem música suave As nossas preferidas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos Pra lhe esperar Tudo está preparado Só falta você chegar O coração está acelerado O meu corpo inteiro Está tremendo De vontade De vontade De desejo Desejo louco De te amar Só está faltando você chegar Só está faltando você chegar O coração está acelerado Meu coração está acelerado O meu corpo inteiro De vontade Está tremendo O coração está acelerado O meu corpo inteiro O meu corpo inteiro Só está faltando você chegar. Não consigo conter o meu desejo De amar e ganhar o seu amor. Tanto tempo eu te espero É você que eu tanto quero, meu amor. Eu não tenho ninguém, estou sozinho Amadurado está meu coração. Quero dar-te meus carinhos Quero ter seu sorriso Vem, querida, me dá o seu amor. Eu só quero amar você E me fazer feliz Viver os sonhos mais bonitos Que você sempre quis Não importa se você Já teve um outro alguém Nosso amor será perfeito Eu te amo, meu bem Quero te amar e sempre viver com você Quero te amar e sempre viver com você Quero te amar e sempre viver com você Eu só quero amar você Quero te amar e sempre viver com você Quero te amar e sempre viver com você Quero te ver com você Quero te amar e sempre viver com você Quero te amar e sempre viver com você Antes da gente nascer Você sem querer Por mim esperava, e eu sem saber, por você procurava O destino sabe o que vai acontecer, você nasceu pra mim, eu pra você Nosso amor não é um simples caso ou um acaso, a gente se ama pra valer O nosso encontro antes foi premeditado, você nasceu pra mim, eu pra você Você nasceu pra mim, eu pra você Você sem querer, por mim esperava, e eu sem saber Por você procurava, o destino sabe o que vai acontecer Você nasceu pra mim, eu pra você Nosso amor não é um simples caso ou um acaso, a gente se ama pra valer O nosso encontro antes foi premeditado, você nasceu pra mim, eu pra você Meu bem, deixa eu te beijar, eu só quero amar mais uma vez Você deu vida para mim, eu te quero mesmo assim, sempre são nós dois Porque tenho algo especial pra lhe dar, tesouros de amor e me vai encontrar Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque te quero demais Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque te quero demais Porque tenho algo especial pra lhe dar, tesouros de amor e me vai encontrar Gostei, gostou Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque te quero demais Gostei, gostou Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque te quero demais Gostei, gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque te quero demais Gostei, gostou Gostei, gostou Gostei, gostou Gostei, gostou Gostei, gostei Toda vez que penso que você já me esqueceu Eu me lembro que fui eu Seu antigo e grande amor Meu coração de alegria então sorriu Pois não esquece de ti Meu amor, minha paixão Meu violão me convida pra tocar E eu começo a dedilhar e buscar inspiração Nesta canção sei que você vai lembrar E quem sabe até chorar Chora só de emoção Ainda me lembro que você me adorava E a noite me beijava até antes de dormir Eu era louco por você e não sabia Que você pudesse um dia dizer adeus e partir Ainda me lembro que você me adorava E a noite me beijava até antes de dormir Todo amor que eu tinha na vida eu te dei E até meu modo de vida eu modifiquei E recebi de você um adeus no outro sonho E vi sumir aos pouquinhos do meu maior sonho Mas acontece que um outro alguém eu achei Que me respeite e me ama como eu sempre quis E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer E recebi de você um adeus no outro sonho E vi sumir aos pouquinhos do meu maior sonho Mas acontece que um outro alguém eu achei Que me respeita e me ama como eu sempre quis E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus meu antigo amor Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você É tão triste viver neste mundo Errado e sem fé Com tantas coisas acontecendo Sem ninguém saber porquê Ninguém mais sabe de ser Pra onde o mundo caminha Muita gente já não acredita Que Jesus vai voltar um dia Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Pra que rezar tanto a noite pedindo a paz? Se no dia seguinte você planta código em tudo que faz? Não adianta dizer que tem fé Não adianta dizer que tem fé Sem saber em quem acreditar Se não existir amor em seu coração Nada vai adiantar É triste ler logo cedo em tantos jornais Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar E sabemos que perto de coisas assim Nada somos se não fosse a nossa fé Tenha esperança Tenha esperança Acredite em alguém Em Jesus de Nazaré Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis Ainda aguardo comigo Saudade de você Nosso namoro escondido E o medo de alguém dizer Lembro os nossos encontros E as promessas de amor E sem a gente esperar O nosso romance acabou Sua mãe descobriu Não admitiu Nossa união Muito triste Eu fiquei E sofri Na solidão Resolvi Ir embora Pra outra cidade Pra lhe esquecer E o que consegui Foi gostar mais de você Macarete 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 Estou aqui Procurando você Macarete 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 Por onde eu andei Macarete 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 Estou aqui Procurando você Macarete 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 Por onde eu andei Não consegui Me esquecer Durante esse tempo Na minha vida Não gostei de ninguém O tempo vai passando E eu sempre esperando Que você não vem E nas reportações Nossas cartas de amor E sem a gente esperar O nosso romão se acabou Macarete 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 Estou aqui Procurando você Macarete 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 Por onde eu andei Não consegui Me esquecer Estou tão sozinho Que era de telefona Que era de telefona Eu falei Coração Pra você não Se apaixonar Agora Agora tá Deu jeito Não reclamar Me diz que é ilusão Que essa solidão Vai passar Caso isso não aconteça E ela não me procurar E ela não me procurar Eu juro que vou sair dessa E você vai ter que aceitar Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher E me deixa escolher Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em meu coração E me deixa escolher A explosão do amor Sou como a bomba de Hiroshima Quando seu corpo topa o meu assim Acende o meu estupim Nessa guerrilha de amor e paz Correr perigo é bom demais Pensa em mim Oh my love Yes, yes, yes Pensa em mim Oh my love Yes, yes, yes Eu venho das cordeiras Atravessando os pantanás Armado de muito carinho Pra explodir Pra explodir na tua paz Você é fogo Eu sou paixão No estupim No estupim No coração Pensa em mim Oh my love Yes, yes, yes Pensa em mim Oh my love Yes, yes, yes Você é linda Você é linda Mon amor Você é linda Mon amor Pensa em mim Pensa em mim Se Хотя Nas Pensa em mim Pensa em mim, oh my love, yes, yes, yes Pensa em mim, oh my love, yes, yes, yes Pensa em mim Na fonte dos seus olhos Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus dúvidos, me causa refios Alisa meus cabelos, tira o meu medo Conta sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por tudo a vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua Te amo a luz do sol ou a noite de lua Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você é minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você é minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua Te amo a luz do sol ou a noite de lua Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você é minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você é minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha